Olá, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje com uma convidada muito especial, a... Quem és tu? A Elsa Filipe Acunha Silva. A Elsa Filipe Acunha Silva. E eu hoje trago-vos a rotina de cabelo da Elsa. Vocês pediram-me isso há pouco tempo nos comentários e eu resolvi fazer. Por isso, se queres saber quais produtos que utilizo, como os aplico, fica desse lado que eu vou mostrar-te tudo. Vou então falar-vos um bocadinho da rotina de cabelo da Elsa. É muito, muito simples. Eu uso o shampoo da Ultra Swap. Este aqui de óleo de abacate e manteiga de karité. Ela nasce muito bem com estes produtos da Ultra Swap. E diz que é para cabelos muito secos e frisados. Ela tem muitos caracóis, como vocês vão poder ver. E é ótimo para este tipo de cabelo. Tem um cheirinho espetacular e funciona muito bem no cabelo dela. Tanto o shampoo como o amaciador. E ela é exatamente da mesma gama de óleo de abacate e manteiga de karité. Diz que é um amaciador super rico. Desembaraça, nutre e amacia. Não tem silicone. E é ótimo para o cabelo dela. Funciona muito bem. Por isso, top. Uma vez por semana. Mais ou menos. Quase sempre uma vez por semana. Eu utilizo máscara no cabelo da Elsa. Máscara porquê? Porque a máscara vai dar um grande reforço, um grande up de hidratação no cabelo. E ela, como tem caracóis, convém estarem mesmo hidratados. Para eles ficarem também bonitos e com aquele aspecto de caracol saudável, cabelo saudável. Que é o que está, exatamente. Na hora de desembarassar o cabelo, o que é que eu uso? Já sabem, o Nikon da Revlon. É dos melhores produtos que eu já experimentei no cabelo. Funciona também no cabelo das meninas e no cabelo da Elsa. Bem, e ela diz que repara, protege, ajuda no desembarassar, no freeze. É porque está tudo calor. Eu gosto deste produto, eu já falei dele imensas vezes aqui no canal. Por isso vocês já sabem, o Nikon da Revlon é top para mim. E por último, mas não menos importante, o último produto que eu utilizo no cabelo da Elsa. É este produto aqui. É os meus cachos levinho e gostoso da Novex. Este produto faz maravilhas no cabelo delas. Então no da Elsa é espetacular. Eu gosto do cheiro e tudo. Só não gosto mesmo a da própria embalagem. Porque tenho que meter a mão aqui dentro ou os dedos, como vocês preferirem, para depois aplicar no cabelo. Por isso, eu passo para aqui, para esta embalagenzinha. E é aqui mesmo que fica muito mais fácil para eu aplicar no cabelo. Abro, coloco um nozinho na mão e está pronto. É ótimo, o cabelo fica bonito. Os cachos ficam perfeitos. Notam-se mesmo que estão hidratados, que estão bonitos, que estão saudáveis. Tem um aspecto delicioso o cabelo dela, posso dizer assim. Bem, estes são então os produtos que eu utilizo. Bora lá ver a aplicação. Vamos lá. Beleza. Abr も。 Beleza. Abr escola. Abr rep. Abrimez. Abr experts. Abrimez. 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 Abrimezla. Abrimez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.